Saúde pelas plantas! Sou eu, Daniel Forjas, mais uma vez aqui com vocês, trazendo uma informação sobre plantas medicinais. Nessa construção da maior enciclopédia em vídeo sobre plantas medicinais do Brasil, com conteúdo totalmente gratuito aqui pelo YouTube. Antes de começar, gostaria de pedir a você, se inscreve no nosso canal, aqui do lado tem uma miniatura, clica nela e você se inscreve no nosso canal e vai seguindo as nossas atualizações. E não esqueça de seguir a gente também nas redes sociais. No final desse vídeo, se você tiver achado que a informação foi importante, que serviu para você, dá um like no nosso vídeo, tem o joinha aqui do lado, clica no joinha ali para a gente saber que a informação chegou até você. Hoje a planta medicinal que eu trago é uma planta muito conhecida, muito comum, muito consumida, porque os frutos dela são muito gostosos, tanto in natura, como geleia, como suco, é muito gostoso. E ela tem inúmeras propriedades medicinais e é importante a gente aprender para a gente poder usar essa planta no nosso dia a dia. Com vocês, a amora. Aqui está um ramo de amora, aqui estão as amoritas, essa aqui é a amoros nigra, que quer dizer amora negra, porque os frutos dela ficam assim, roxo intenso, parecendo negro. E tem a amora branca também, que os frutos dela não ficam dessa coloração, por isso o nome amora branca, mas ambas podem ser usadas da mesma maneira. Para que serve a amora negra? Primeiramente, a amora é muito utilizada, tanto as folhas dela, quanto as raízes dela, para produzir um xarope para problemas respiratórios. É muito útil e já tem algumas pesquisas demonstrando a atividade dela sobre o sistema respiratório. Então, crianças que têm bronquite asmática, asma, se você sofre de asma, se tem pneumonia, pessoas que estão com pneumonia, podem fazer o uso da amora e vai ser muito importante o uso da amora nesses casos. Pesquisas têm demonstrado que ela foi 92% eficiente no controle da asma, pessoas que tinham bronquite asmática, 92% de eficiência. No caso da espectoração, 93% de espectoração do fluido do catarro que está preso no pulmão, 93%. E no caso do controle de diarreias, o xarope feito, ou chá, o xarope feito com as folhas e com a raiz, promoveu 67% de eficácia. Mostrou 67% de eficácia. Para uso externo, a amora tem sido muito utilizada, também folhas e raízes, muito utilizadas para promover banhos sobre a pele. No caso de eczema, pruridos, no caso de dermatose, todo tipo de problema de pele, lavar com o chá da amora pode ser extremamente interessante. A raiz da amora também tem, comprovadamente, uma ação anti-inflamatória e analgésica. Já tem algumas pesquisas demonstrando uma atividade significativa da amora, tanto como analgésico, ou seja, ela retira dor, como anti-inflamatório. Então, no caso de inflamações pontuais, ela tem uma ação muito interessante. Pô, tio da serra podia parar, hein? A amora ainda tem a capacidade de reduzir as taxas de açúcar no sangue. Então, o chá das folhas dela, para pessoas que têm hiperglicemia ou que têm problema de diabetes, pode ser um remédio muito interessante para ajudar no controle das taxas de açúcar no sangue. Além disso, a amora tem sido muito reputada ultimamente como um medicamento importante para o controle dos efeitos da menopausa. E essa ação dela já está sendo pesquisada e já tem resultados que demonstram que, realmente, a amora auxilia nos tratamentos de reposição hormonal para mulheres que estão em período de menopausa. Por fim, a gente já falou que a amora apresentou 67% de eficácia no controle das diarreias, tanto as folhas quanto a raiz dela, o feito chá, o controle das diarreias. Então, a gente também tem atividades demonstradas no controle das cólicas intestinais. Pessoas que estão, por exemplo, com infecção intestinal, ela tem um excelente resultado sobre cólicas intestinais e nas infecções intestinais. Esta é a amora, muito comum nos quintais, muito comum nos sítios, nas chacras, na zona rural, na urbanização, na urbanização urbana. E, com certeza, você tem um pé de amora perto da sua casa e pode fazer uso da amora no seu dia a dia. Também tem nas farmácias de manipulação vários compostos de amora já prontos para você comprar e tomar. Se for mais fácil para você, se tiver dificuldade de encontrar amora, pode ser uma solução. Esse é o canal Saúde Pelas Plantas. E se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui, dá um joinha aqui do lado, deixa lá registrado que você gostou do vídeo e deixe seus comentários.